Já foi o primeiro subscriber a ganhar Certo? O segundo subscriber A ganhar vai ser o GFALEN Meu Deus Ganhei porra Falei Ganhei caralho Vai tomar no cu porra É meu esse código porra Eu ganhei não cara Eu não fiquei aqui mano Caralho Não me segue não vai ganhar Não me segue não vai ganhar